E a Rotam e a Cavalaria da Polícia Militar prenderam três pessoas de uma mesma família. Eles são acusados de praticar quatro crimes. Olha a lista. Tráfico de drogas, associação para o tráfico, formação de quadrilha e crime ambiental. A ação policial fez parte da Operação Centurião e foi realizada no Jardim Beira Rio, na região do Novo Terceiro, aqui em Cuiabá. O repórter Antônio Carlos Silva traz as informações na tela do cadeia. Você, Antônio. A Operação Conjunta entre Policiais Militares da Rotam e da Cavalaria prendeu três pessoas de uma mesma família no Jardim Beira Rio, na capital. Um pai, um filho. Tenente, quais crimes vocês descobriram nessa operação e estão registrando ocorrência? Através de populares recebemos denúncias da existência do crime de tráfico de drogas no bairro Jardim Beira Rio. E através disso começamos a levantar informações que nos ajudassem a desarticular essa quadrilha. É uma quadrilha que era constituída por familiares, parentes. E conseguimos abordar ao mesmo tempo três familiares, um pai, um filho e um sobrinho. Com eles foram localizadas drogas, 13 tabletes de substância análoga à maconha, 40 porções de substância análoga à pasta base de cocaína, mais 24 porções de substância análoga à maconha prontas para comercialização, embaladas para comercialização. Além disso, foram apreendidos cerca de R$ 1.900,00 em dinheiro. Também foi apreendido um couro de sucuri e uma rede de pesca que tinha sido utilizada recentemente. Lembrando que estamos em período de Piracema, né? Então também foi acionada a polícia ambiental, que tomou as devidas providências referentes aos crimes ambientais. E a polícia militar continua trabalhando para combater o crime no estado de Mato Grosso. O comando especializado, que trata das unidades especializadas, cavalaria, rotam, BOP, batalhão ambiental, está realizando a operação Centurião. E pela operação Centurião realizamos essa operação e conseguimos desarticular essa quadrilha. Inclusive com a formação de novos policiais aí da parte da rotam. Sim, a rotam, ela está fazendo um curso de capacitação rotam, que é um curso para habilitar os policiais para atuarem nos batalhões de rotam e força tática do estado. E esses alunos, eles estão em período de estágio e eles atuaram de forma excelente, conseguindo auxiliar aí na desarticulação dessa quadrilha. Obrigado, tenente, aí pela entrevista. Então, trabalho conjunto aí de duas unidades da Polícia Militar de Mato Grosso, cavalaria e rotam, com a participação aí de futuros policiais e estagiários da rotam. Três pessoas presas, pai, filho e sobrinho. Crimes que agora eles vão responder. Tráfico de drogas, formação de quadrilha, associação para o tráfico e crime ambiental. Lembrando que essa operação começou no finalzinho da noite, terminou na madrugada, na região do Campo Mãe Santa, ali no Novo Terceiro, próximo ao Jardim Beira Rio, na capital. Com apoio técnico de Ronaldo Rosa e imagens de Edilson Paulo, Antônio Carlos Silva para o Cadenas. Transcrição e Legendas Pedro Negri